Abertura Encontro-me assim Em cada luar Perdido em mim A naufragar Tu és o meu sol O que tarde em chegar No frio da noite Em cada compasso Eu sou pintor E tu és o meu traço Na solidão de silêncio Eu vou entrar no teu mundo A minha chama será tua E arda em cada segundo Vou voar Para ti E nos teus braços Irei naufragar Vou voar para nós E contigo Eu me irei E perder Tu fazes parte de mim Tu fazes parte de mim E eu faço parte de ti Eu faço parte de ti Quero voar nos teus braços Para sentir teu corpo O infinito é um momento E um momento é tão pouco Perdido no céu Perdido no céu Perdido no mar Tu és o meu sol O que tarde em chegar No frio da noite Em cada compasso Ai eu sou pintor E tu és o meu traço Na solidão do silêncio Eu vou entrar no teu mundo A minha chama será tua E arda em cada segundo Vou voar Vou voar para ti E nos teus braços E nos teus braços Irei naufragar Vou voar Para longe E contigo Eu me irei perder Vou voar Vou voar Vou voar Para longe Vou voar Para longe E contigo E nos teus braços Irei naufragar Vou voar Vou voar Para longe E contigo E contigo Eu me irei perder Vou voar Para ti E nos teus braços Irei naufragar Vou voar Para longe E contigo Eu me irei perder Vou voar Tu fazes parte de mim Tu fazes parte Eu faço parte De Com mais de 20 anos de carreira Nuno Barroso Cantor e compositor Acaba de lançar Amigos em Dueto Um trabalho onde junta Amigos, colegas E até parentes Como Pedro Barroso O pai Que acabámos de ouvir Neste belíssimo tema Voa para ti Bem-vindo, Nuno À RDP Internacional Logos do Urbano Campos Entrevista Este é um álbum especial Creio na tua carreira Que vai do fado ao rock Este é um álbum Que tem sido Uma odisseia verdadeira Uma grande aventura Uma aventura Pelo mundo da criação Da arte Da poesia Da música Juntando músicos Da minha confiança Chama-se Amigos e Duetos Este trabalho E é um trabalho Que tem e inclui Músicas e Duetos Com grandes nomes Nacionais Eu disse Amigos em Dueto Não foi? Sim, mas Peço desculpa Mas é as duas coisas É as duas coisas Amigos em Dueto Amigos e Duetos O Voar para Ti Com o meu pai Pedro Barboso Respira Piano José Cide Com a Noa Andrinha das Canções O Nuno Guerreiro De Aula dos Nomorados Também convidado Ana Bela Iola Diniz Nelson Laranjo Lara Afonso Nuno Norte Adelaide Ferreira Rafa Borcero Uma data de gente O Carlos Freio Que é o irmão do falecido António Freio Com poesia Luigi Guerreiro Sei lá Tanta gente bonita Stig Ivan Eyck Guilherme Azevedo Muita gente Com muito talento Que eu fui conhecendo Ao longo dos anos E criando amizade Nos últimos 20 anos Ao longo destes anos todos De carreira Adelaide Ferreira Por exemplo Sei lá o Cid Já escrevi para ele Várias canções Uma das quais premiada Uma das quais premiada Ou mais um dia Exatamente Ainda agora Por acaso Vim de um espetáculo Em Vila Alexandórico Com ele Portanto foi muito bonito Milhares e milhares de pessoas Estou deles a cantar As minhas músicas E também as músicas Que fizemos em parceria Ó Nuno Há pessoas que sabem Que as músicas são tuas Eu acho que hoje em dia Já começam a saber Porque a parceria É oficial Não há nada a esconder Antes pelo contrário O próprio Cid faz referência A isso nos espetáculos Mas no princípio não No princípio não sabiam Agora já sabem Que houve ali Mas isto vem Do princípio da amizade Porque ele convidou-me Também para um álbum De duetes dele Há muitos anos atrás Ele fez um álbum E nesse álbum Tinha lá uma música Chamada Rock de Sempre Marrocalhada E agora retribuíste E agora eu disse assim Ó Cid Lembras-te de ter participado no teu Agora participaste no meu E este tema Que estamos a ouvir em off Chama-se Respira Piano E nós os leis Somos pianistas e cantores E então os temas Têm que ser construídos Na base também De quem é que é a pessoa Que vai fazer um luto comigo Porque este amor Que há ao piano É comum Entre mim E por exemplo O José Cida Ou entre o O meu pai e a Viola Também há este amor Há humor à poesia À palavra E então o poema Por exemplo Do Voar para Ti É um poema especial Que tem a ver Precisamente Com também A ligação familiar E também no fundo É uma canção De dizer Que nós fazemos parte Um do outro Porque no fundo Somos sangue do sangue E estas coisas São todas muito importantes De analisar Em termos de composição Por exemplo Com a Dayte Ferreira Eu quis ir buscar O lado dela Roqueira antigo Do Baby Suicide Essas coisas assim E o trânsito Exato E ela E então transformou-se O que era originalmente Para ser um blues Que ela Apareceu-me lá em casa Uma vez com um blues E que iria-se chamar Vou-me matar Credo Era, exato Eu disse exatamente Credo Então vamos fazer a revolução Houve ali uma mudança E depois chegámos A uma música roqueira Cheia de força Cheia de energia E além daquele poço Também de energia Que todos nós conhecemos Mas existe aqui gente Do Brasil A Joyce De Córdoba O Rafa Bocero Da Noruega Um antigo vencedor Do festival da Eurovisão Da Noruega Que é um grande amigo Que é o Stiggyveneck Que conheci-o na Iriceira Simplesmente na casa De uma amiga e amiga norueguesa Que tem um namorado Que é músico Que faz parte De uma banda de lá E entretanto Este convívio natural Das coisas E espontâneo Leva a criar amizade Por isso chama-se Amigos e Dueto Porque são pessoas Que em qualquer altura Da minha vida Eu me cruzei com elas E isso tornou real Tornou-se honesto A ligação E então Por que não Fazer este projeto Já estava a ser feito Há alguns anos Mas foi sendo gravado Muito lentamente E com muita calma Com muita atenção À produção Muita atenção Aos arranjos Sem pressa Durante oito anos Fui fazendo Devagarinho Primeiro comecei Este projeto Com uma pessoa Que é um amigo meu Que é o Nuno Norte Fui gravar ao Porto Fiz um videoclipo Um dos vencedores dos ídolos Um dos vencedores dos ídolos Precisamente Que daqui a hora Também já tem uma carreira A solta Nós somos colegas de editora Curiosamente Da mesma label O que facilita também As coisas Em termos editoriais Mas a ligação Vem de Há muitos anos Portanto Fizemos um vídeo Na zona de Ribeiro do Porto Ali perto também E pela rua de Santa Catarina E pelas regiões Assim do Porto Mais Mais bonitas Ali perto do Rio Douro E então Fizemos montes E montes De espetáculos Ali na alfândega do Porto E por aquelas regiões Ele fez parte da minha tudo Durante algum tempo E a amizade Foi solidificada Através dos espetáculos Também Do convívio Pois ainda fizemos um projeto Portanto todos estes artistas Que fazem parte Do Amigos e Doetos Têm uma relação humana Comigo E essa relação humana É que os leva a estar aqui Portanto é algo que é real E é muito difícil ou não O mundo da música E os amigos Claro que é Não vamos ser utópicos Porque há egos Que são diferentes Há personalidades Que são distintas E que têm A sua própria visão Das coisas Mas eu sou uma pessoa Que acho que todos nós Devemos Devemos respeitar o próximo E eu gosto de respeitar Para ser respeitado E a partir daí Há um elo de interligação Onde existe O meu ego E o ego Do outro artista Que é convidado E depois E não se chocam Temos que chegar Por vezes pode chegar Não é lógico Mas chega a um consenso Se é amizade Não é Temos que chegar a um consenso Se não houver amizade Estraiga tudo Estraiga tudo Porque eu não me quero Superiorizar a ninguém Antes pelo contrário Se não não teria feito Um álbum de doete Se faria um álbum a solo E não convidaria Nenhum 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 Amigos Esta música lindíssima É com a Jade Shepard É uma cantora de Birmingham E vamos ouvir É um doete A Fair Will My Love Adeus meu amor Jade Shepard Com Nuno Barroso Onde é que descobriste Esta miúda Que teve uma voz lindíssima Eu sou uma pessoa Que costuma estar muito atenta Ao que se passa A nível musical Tanto cá dentro Como lá fora Também já vivi em Inglaterra Andaste lá de uma escola Não é? Eu andei no London College of Music Em Temasville University Onde me especializei Mais para o Film Music Na altura Estudante Popular Music Também E piano Voz Quer dizer E composição Não é? Como é lógico Mas A Jade Shepard É um caso especial Porque a Jade é uma cantora Que está neste momento A habitar em Portugal A Jade vem de Birmingham Ela é nova Tem 19 anos Agora é capaz de já ter vindo E é uma rapariga Que eu conheci através De um amigo meu Que me telefonou De propósito A dizer Nuno Tens que ouvir Esta minha amiga Porque Ela tem uma voz angelical E precisa de gravar Alguma coisa Ela nunca tinha ido a um estúdio Esta é a primeira gravação De um estúdio Real para ela O que estamos a ouvir Quem tem Quem não tem Não tem É pá O que estamos a ouvir Como tu estás a ver Foi-se fácil Em trabalhar com ela Dirigi-la Em termos corais A sessão de gravação Que foi feita em Pro Tools E não teve quase edição Nenhuma Aquilo foi do mais fácil Do mais fácil Que pode haver Portanto É um talento natural Nato Ela é toda vegan Vivo de uma comunidade Fechada Não usa praticamente Telefones Nem nada disso Portanto Estamos a falar De uma pédula Fechada Ela onde é que mora? No Alentejo? Em Porto Alegre Perto de Porto Alegre Em Alentejo Exato Como é que eu descobri? É verdade Ou se calhar Fizeste um belíssimo Trabalho de casa Não A realidade É que ela é Uma pessoa Tão pura E germina Não é? E isso sente-se A voz transmite As tuas vibrações E como tu sabes Melhor que ninguém Com certeza A voz transmite O que vai na alma Pois E eu já sou Já sou curitão Já levo muitos anos de estrada Portanto Eu não tenho nada a esconder Agora Pronto Agora Aquele anjo Aquele anjinho Ainda tem muito para desbravar Mas tem uma coisa Que é a pureza E a pureza Capta-se E a pureza É a beleza Não vou entender Tu começaste com os Além Mar De que és fundador Quantos anos é que tinhas? Eu começo os Além Mar Nós primeiros tínhamos Uma banda chamada Anubis Que depois muda de nome Para Além Mar Portanto com 14 anos Começo a dar espetáculos Com 13 mais ou menos Começou a aventura De começarem a sear Na garagem Pequeninho Do pai? Não Por acaso não Em Ueiras De um guitarrista Que era o primeiro guitarrista Do Carlos Da banda E então Assim foi Começámos ali em Sassueiros Tumba-tumba-tumba de cara E aquilo começou a soar E depois começámos a fazer espetáculos E foi por aí Foi ali na zona da linha de Cascais Que tudo começou Depois a banda vai criar uma sede Aí sim mais tarde Porque o meu pai criou um estúdiozinho Onde gravámos umas maquetes Umas primeiras maquetes E depois Quer dizer As primeiras maquetes que eu gravei Até foi no Edito Estúdio E foi com um amigo também de Paraguai Que tinha um fostex de 4 pistas E gravei lá a quinta da minha avó Carolina E assim Mas as primeiras Era muito miúdo Tinha 13, 14 anos Portanto Está bom Mas já sabias mais ou menos O que é que querias Ah eu gostava disto Eu sempre amei Parece que sim Eu defini muito cedo Que queria ser músico e cantor E como fazia as minhas canções O que era um bocado estranho na altura A minha parte das bandas faziam covers E faziam versões Mas eu não Eu gostava era tocar Originais As minhas originais Em português ou em inglês Em português essencialmente Mas também fiz algumas em inglês E quando o pai soube Talvez mais que a mãe Porque o pai De facto O Pedro Barroso É um grandessíssimo Compositor e cantor Ele pôs as mãos à cabeça Ou não te apoiou? Não, não Nada Antes pelo contrário Não estava pior de nenhuma Difícultou-me Ficou lá Ah pá tu não sabes o que é isto Não sei o que é A vida de música E tal Coisas de pai Tentam-me proteger Porque sabia a realidade Obviamente E tem ou não razão? Tem Tem certa razão Mas eu amo isto que faço Eu sou muito feliz Porque sou uma pessoa realizada Em termos profissionais Tenho que estar graças a Deus E sou uma pessoa de fé E de certa maneira Movimenta-me para a frente E suporto-me muito Na vontade Na minha vontade De conquistar as coisas E na minha ambição E tenho consciência Que o trajeto não é fácil Que existem obstáculos Sei perfeitamente Já estive em número 1 Duas ou três vezes Já voltei a 0 Já voltei a número 10 Já voltei a número 50 Já voltei a não estar em lado nenhum Tu és um carrocel Mas a vida artística não é isto Mas deixa de estar A Eurovisão também é a mesma coisa Em 2017 tivemos o primeiro lugar E em 2018 tivemos o último Mas a vida é feita destas coisas Quer dizer, não há hipótese nenhuma De estares sempre Primeiro eu não sou uma pessoa Que me sinta obrigada A apresentar obra Graças a Deus não sinto Mas já faço Já tenho mais de 300 e tal músicas Na SPR Quer dizer, não E muita gente grava canções minhas Desde Rita Guerra A Beto A Adelaide Ferreira A José Cida O meu pai Sei lá, tanta gente que grava E isso só me deixa contente Mas curiosamente Tu não seguiste rigorosamente A linha melódica do teu pai Que é uma linha mais popular Mais de canto-autor Sim, eu sou canto-autor também Mas no Zalemar Eu sempre fiz um trajeto muito individual Muito eu A minha vida artística começa a sério Mais a sério Estrei-me na televisão Num programa da RTP2 Há muitos anos atrás Da casa do Paco Bandeira Há anos e anos e anos Como é que se chamava? É para o nome de Music Arts Ou alguma coisa qualquer Se é musicantes É para já não Qualquer dia passa na RTP Memória Já passou Muitos programas meus na RTP Memória No outro dia estava a ver um DRTP Com o Fernando Mendes E com a... Ai, como é que? A Alessandra Lencastra A apresentar Há quantos quilos atrás? Que era a Docas Docas O programa Docas Docas e depois o Docas 2 Era a Docas E eu estava a tocar ao vivo Com o Zalemar Cantei lá Já não mais baladas Já não me lembro Já fomos E cantei Deixo-me-o-alhar Já não mais baladas E mais ali dois ou três temas Já não me lembro Mas ao vivo É tão bonito Podemos apresentar ao vivo Música em direto Para as pessoas E aquilo na altura Teve uma ótima repercussão Até de série E das coisas E eu adoro fazer música Que seja espontânea Porque a música tem algo Que é também o momento A gravação é bonita A gravação é um facto de Pronto, estás em casa E ouves o CD E podes aperfeiçoar E podes aperfeiçoar Nem sempre estás disponível Para estar a fazer música ao vivo Mas o palco É como se fosse Estar a observar o Leonardo da Vinci E a pintar É diferente Estar lá na hora A ver a criação A ser feita O quadro depois em si Já é o ato final O ato final para mim Não tem tanta piada Não sei se me faço entender É o ato da criação É o ato da criação Que faz sentido para mim Portanto, eu sou apaixonado Por esse ato de criação Portanto, mais tarde ou mais cedo Faltam sempre levar O Barroso Porque o Barroso vai estar O Nunito Barrosito Vai sempre apresentar qualquer coisa Era como o teu pai te chamava? Nunito? Ah, não Para cá quem me chama assim Não é o meu pai Mas o Cid chama-me assim Não é? 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 Olha o Nito É verdade O meu pai chamava-me Nuno Miguel Porque queria que eu chamasse-me Miguel Mas a minha mãe não diz o seu É diferente Não tens segundo nome? Não, tenho Monteiro Monteiro e Silva Barroso Pronto, que é Monteiro parte do meu avô Além de Jane de Mertla Que veio para a Bérgica Depois veio para Lisboa viver Saudoso o meu avô André Monteiro E a minha avó Flora E que são os pais da minha mãe E cresci com a minha mãe E os meus pais Pronto Depois seguiram rumos diferentes E o meu ribatejo Fica sempre também Na minha árvore genealógica Por causa também do pai do meu pai Do meu avô Mas com quem que viviste mais? Com o pai ou com a mãe? Com os dois Eu vivi com os dois Sim Houve uma altura Quando venho da Inglaterra Venho mesmo morar E habitar no Rio de Janeiro Também com o meu pai Mas o teu pai Qual foi exatamente a influência Que ele teve Se é que teve Junto do miúdo de 13 anos Que começou a cantar E a compor Os meus pais Muita gente não vai acreditar nisto Mas não teve assim muita influência Porque Tu gostavas das canções dele? Sim Eu gosto dele Cheguei depois de ter a banda Quando já estava com mais formação musical Quando já estava Com outro conhecimento A aprender piano E essas coisas Quando o meu pai percebeu Que realmente havia ali Um bom pianista E uma pessoa Que podia também acompanhá-lo na estrada Fiz três anos de palcos com o meu pai Onde aprendi imenso Isto não há dúvida nenhuma O meu pai é um grande cantor E um grande intérprete de palco E é resistente? É, é Sem dúvida nenhuma E para mim é um poeta De excepcional categoria Considero mais um poeta Porque eu venho do tempo Daquela Canção é uma arma Não é? Venho do tempo da guitarra no braço Para quase dar um comício É diferente Eu venho da parte Da escola da música Já É outro estilo de escola Vim para a escola russa Através da minha mãe Integrei-me dentro da área Da música contemporânea São realmente formações Completamente distindas Que na altura Provavelmente nem em Portugal Existiriam E portanto A minha formação Vem basicamente Dos meus mestres De russos A Vganija Dilkin A Vera A Belosarovic E outras pessoas Que eu guardo na memória Com muito carinho Tu és a estrela Mais brilhante De uma noite Sem fim Tu és o paraíso Mais distante Que eu quero guardar Só para mim Se eu sou a lua Você é o sol Que ilumina A minha vida Que contigo Será magia Porque eu sou a noite E você o dia Deixa-me ver-te Brilhar para mim Como uma estrela Que brilha sem fim Deixa-me ver-te Brilhar para mim Como uma estrela Que brilha sem fim Liberta a tua alma Contente a mim Solte as amarras Que prendem teu coração Você foi o meu beijo Mais incerto Foste o paraíso No meio do deserto Se eu sou a lua Você é o sol Que ilumina Que ilumina A minha vida Que contigo Será magia Porque eu sou a noite E você o dia Deixa-me ver-te Brilhar para mim Como uma estrela Que brilha sem fim Deixa-me ver-te Brilhar para mim Como uma estrela Que brilha sem fim Se eu sou a lua Você é o sol Você é o sol Que ilumina A minha vida Que contigo Será magia Porque eu sou a lua Porque eu sou a noite Porque eu sou a noite E você o dia Deixa-me ver-te Brilhar para mim Como uma estrela Que brilha sem fim Deixa-me ver-te Brilhar para mim Como uma estrela Que brilha sem fim Deixa-me ver-te Brilhar para mim Como uma estrela Que brilha sem fim Deixa-me ver-te Brilhar para mim Como uma estrela Que brilha sem fim Liberta a tua alma Dentro de mim Solte as amarras Que prendem teu coração É uma canção lindíssima de Joyce e Nuno Barroso Mais um dos belos temas do álbum Amigos e Dueto Chama-se Brilha para mim Brilha para mim Isto brilha para mim É o resultado de facto De sete ou oito anos de trabalho Não foi o primeiro do Beto Escolhido Primeiro ficou o Nuno Norte Isto começou um pouco Como eu e o Norte Tínhamos um projeto Para ir para a estrada E onde ele iria ser O meu convidado Do meu espetáculo Na altura a solo Eu fiz uma música Chamada Tal Como Tu E eu achei Tal Como Tu O Nuno Norte Tinha alguma coisa a ver comigo Via ali qualquer coisa Aquela irreverência Aquela rebeldia dele Que a juventude Depois vai acalmando Inevitavelmente Infelizmente Se calhar Não é Mas pronto Eu tento manter Um bocadinho Mas já não é a mesma coisa Vou ser sincero É um bocado parecido É parecido Há lá uns reflexos De... Uns resquícios Uns resquícios De algo Dessa irreverência Mas inevitavelmente A idade vai moldando E vai amansando O urso Aquele cavalo De salvagem E a realidade É que o Norte Mantém um pouco Esse registro De rebeldia E sempre foi assim Aquela voz rouca Também Rebelde Então uma música pop rock Um bom rock Onde 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 fui convidar Com a sua voz maravilhosa E gravámos no Porto Depois o videoclipe Maravilhoso também Com o Rio Douro Com o Ponte Luís É fabuloso As ruas emblemáticas De Santa Catarina E depois fizemos o concerto Também na Alfândega do Porto Da Alfândega da Sé? Alfândega do Porto É a Alfândega do Porto É mesmo a Alfândega do Porto É onde fazem eventos E concertos E fui lá Nessa altura A cantar E fizemos também O videoclipe Com um homem da casa Que agora Por acaso já não está Que era José Silvére Um amigo Que era Câmara Mery E tinha uma pequena produtora E depois fizemos as coisas Em conjunto Com o apoio Indireto Basicamente da RTP Como é lógico Está aqui para isso Para o qual eu agradeço E a realidade é que Começou aí A ideia dos duetos A ideia dos duetos Nasce assim Nasce de uma forma Relativamente Não estava a pensar A fazer um álbum de duetos Logo Mas depois começou A amadurecer Porque é que eu não confido mais um Vou gravando um a um É que os álbuns de duetos Geralmente São em fim de carreira Mas eu fui fazendo Nem sempre Espero não estar Em fim de carreira Não Mas estava a lembrar Do Frank Sinatra Por exemplo Que gravou os últimos álbuns Todos em dueto Eu fui fazendo Álbum de oito Nove anos Portanto Este primeiro dueto Foi gravado há nove anos Foi em 2009 Gravei com o Nuno Norte E fiz o videoclipe Em 2009 Portanto Depois de vez em quando Fui à casa do Cid Deixei lá Deixei lá Deixei lá Deixei lá A música Para ele ouvir O respiro o piano Depois fui gravar-lhe a voz Tive que ir lá na dia A um estúdio na altura De Sobrinho E entretanto Lá se gravou a voz Depois gravei O meu pai Já na quinta da voz Que é um estúdio Que nós temos lá em casa Que estava já ultrapassado Ainda tem aquelas É a fita Ainda analógica Mas foi-se gravando Fui sempre fazendo Devagarinho Mas fui fazendo Até que às tantas Dizem assim O material está feito Isto está aqui Um álbum Já tinha 25 mais ou menos Duetos Houve alguns que tiveram que sair Porque só houvesse um duplo álbum Portanto Eu acho que as participações E a amizade Mantêm-se E poderá haver Registros E algo disto de diferente Nos espetáculos Tenho feito algumas coisas ao vivo Onde transporto este conceito De amizade De amigos e duetos Para o palco Portanto agora vou fazer Por exemplo O Teatro do Cé Lúcio Em Leiria No dia 11 de outubro Onde convido-te também A estar presente E a todos Que quiserem aparecer Também vou estar Em Cabanas de Tavira Entretanto Vou fazendo vários espetáculos Por aí Tenho percorrido Palcos de Portugal Teatros E festas A quem quiser seguir É através dos Facebooks Etc O normal Sim As plataformas normais Numbarroso Alemar Na página Ou Nuno Barroso Página Tenho várias páginas Ao Alemar Ainda bem que me falas Nas páginas E na parte digital Como é que tu conseguiste E tu já andas cá Há muitos anos Como é que tens assistido Esta transição Não é do analógico Para o digital E isso é uma coisa boa Mas a forma como se consome E como se vende E como se distribui A música em Portugal Bom Isso é uma opinião Que eu vou ser Então um bocado polémico Vamos ser sinceros As editoras Não conseguem Não conseguiram Se juntar De uma forma Concreta A tomar decisões Que protejam O direito Altural E que protejam Se a si próprias De falirem Por isso é que a maior parte Delas desapareceu Só sobraram Três ou quatro Exatamente E antes eram muito mais E vendiam-se muito mais CDs Portanto Hoje em dia Até está em voga Como tu sabes A subida do vinil Porque é um objeto Que é praticamente De coleção De coleção E quase Que não dá Para gravar Ou para recopiar Quer dizer Dar dá Mas dá mais trabalho Primeiro tens de ter Um leitor de vinil Portanto Um giradiscos E está-se a voltar Um bocado atrás No tempo Mas neste momento Há mais encomendas Para vinil E eles não conseguem Dar até Evasão Evasão A tanta produção Para vinil Porque era um sistema Que estava Acabado Basicamente Mas agora Neste momento O CD Ressuscitou Porque o CD Tornou-se Tornou-se Basicamente Algo que toda a gente Pode fazer E hoje em dia Também há o sistema Da pen A própria pen Nos carros Hoje em dia Compras um carro Já não vem Com leitores de CDs Muitos deles Vêm com Uma Entrada USB Portanto O sistema Mas eu venho Do tempo das cassetes Também Eu vendi 250 mil Cassetes No meu tempo É para Quer dizer Portanto A situação De se reformular É que tem que ser Antecipada Com mais tempo E nessa altura Das cassetes Chegaste a ser piratado? Muito Muito Nas feiras CDs Cassetes Chegaste a comprar Alguma cassete Ou algum sentido Olha Cheguei Uma vez Estavam numa feira E chateei-me Mas vocês têm isto aqui Isto é tudo Em vez de ter as folhas Todas do Interiores Do CD O grafismo Só tinha uma folha Assim Era só uma folha E depois era uma cópia Por dentro A imitar a bolacha Do CD E tal E da cassete A mesma coisa Vocês sabem que isto não é contabilizado Isto é pirataria A gente custa-nos dinheiro O estúdio Este álbum que está aqui Eu não tenho nada a esconder Que custou-me mais de 7 mil euros É muito dinheiro É muito dinheiro Para depois Sentires a tua obra A ser devassada Pela pirataria Basicamente E o direito de propriedade intelectual É algo que deve ser protegido Pela SPA Que tenta fazer o melhor que pode Mas também Mas também não há muito a fazer Porque o mercado A nível internacional Há países que gerem melhor isto Do que outros Vamos ser sinceros E que ajudam mais Os autores Por exemplo A França Tem uma espécie De uma verba Para os criadores Quando estão em fase de criação Porque se gasta dinheiro Onde não existe Estamos ali 6 meses Imagina É uma espécie De um adiantamento Um adiantamento Exatamente De royalties Coisas assim Mas não Mas tem mesmo Um subsídio Para a cultura Um subsídio Que vem da cultura Para subsidiar Os oficiais Artistas E autores Mas não é Quem quiser Mas num país Onde as verbas Para a cultura Não chegam a 1% É uma vergonha E quando os artistas Não são 1% não é nada Não é nada Já não é nada Já se pede só 1% E pedir 1% Para mim é pouco Porque eu acho Que um país Move-se através Da sua capacidade Cultural Internacional Um projeto De cultura Faz com que o país Seja afirmado E promove o país Além fronteiras Além mar Além mar Portanto Eu tenho de tentar De fazer esse trajeto Nos poucos países Que me convidam Infelizmente Mas está aqui O Nuno Barroso Portanto Por favor Convido o Nuno Barroso Para as vossas festas Por esse mundo fora Para esse planeta E pelos planetas Até os próprios alienígenas Podem convidar o Nuno Barroso Para ir cantar Às suas festas Porque vai ser uma animação Até põe-lhe umas antenas Se tu estivesse no Brasil Se tu estivesse no Brasil Dizia já Contacto para a show É Contacto para a show 9 e meia Pode-lhe dar 9 e meia 0 e 20 8 e 7 e 0 Olha Velocie é mesmo É mesmo sério É mesmo É mesmo para valer É para valer Então 9 e 6 Então 9 e 6 Não 9 e meia 9 e meia 0 e 20 8 e 7 e 0 Portanto 9 e 6 e 6 Exatamente 0 e 8 e 7 e 0 Não Mas óbvicos A realidade Isso podem fazer também Através do mail Da Nuno B Produções Que é Nuno B Produções Arroba Gmail.com E aqui o meu amigo Também Encaminha Logo depois as coisas Aqui o amigo Gonçalves Da Nuno B Se não fosse Ele não estaria aqui Portanto aqui Um enorme agradecimento Também para ele E nós fazemos Isto também é amizade Hoje em dia E eu acho Que funciona desta forma A minha carreira Tem funcionado E tenho que agradecer A minhas pessoas Que fazem parte Portanto deste trabalho Do movimento Foi feito por confiança Porque confiam em mim Foi o que disse Por exemplo Numa última entrevista Que dei Houve depoimentos De vários artistas Que participaram Neste álbum E as pessoas confiam em mim Porque como é o Nuno Barroso Confiaram E então vamos gravar E não há problema E isso para mim Deixa muito contato Mas olha-se um reflexo Mesmo dos amigos Sem os quais Não havia este álbum Não haveria este álbum Eu só tenho a agradecer A todos os artistas A todos os músicos Que participaram Há os túdios Que contribuíram também A ajuda Claro Alguns pagos Outras horas Não contabilizadas Como é lógico Mas Tenho muita gente Para agradecer E também O facto de estar aqui Como é lógico Contigo É um prazer Porque é uma porta aberta Que hoje em dia As portas são tão difíceis Para o mundo inteiro Isto é que é importante E há sempre obstáculos No mundo da música Mas eu sou um resistente Também E faço 20 anos De carreira Há 20 anos atrás Saí ao meu tema Deixa-me olhar Por exemplo Editado pela MCA E continuo Passados 20 anos A lançar CDs O que para mim Já me deixa muito satisfeito É claro que as coisas Não são muito diferentes Do que eram há 20 anos atrás Mas tenho os Alemar De novo na estrada Nuno Barroso e Alemar E depois mais um coro Que é o coro Alentejante dos Boinas E às vezes Levo uns convidados Portanto neste caso Os palcos Estão abertos Aos meus amigos Não quer dizer Que todos possam participar Mas de vez em quando Há sempre uma cerveza ou outra Às vezes o problema É que são compatibilizar agendas É Mas por exemplo No outro dia Agora neste concerto Agora funcionou ao contrário Foi o José Sítimo Que estava em Vila Xandorique E eu ia para a Leiria Porque tinha também Espetáculo lá Em... Numa vila Que era a Vila da Bovista Também a participar Noutro espetáculo E o Sítimo telefona E pá, onde estás aonde? Olha, estou em Torres Novas A pôr gasóleo Então volta para trás Vem aqui para Vila Xandorique Vais cantar comigo Dois ou três temas Mas assim É pá, é já Vamos embora Estás a perceber? Este grau de amizade É múltiplo e cúmplice E é vice-versa Dá para os dois lados Depois um cantor de Leiria Também, amigo João Miguel Também me pediu Tem que ser requisitado Graças a Deus Parece que as pessoas Estão-se a reaproximar Portanto o disco Também faz isso Faz relembrar E faz reaproximar-nos Outra vez do público Porque o disco Está na Espanáquia É exposto Tem muitos duetos Tem uma grande qualidade musical E de competição E acima de tudo É muito bonito É um disco muito bonito Com grande cuidado de arranjo E eu agradeço-te muito Nuno Teres vindo hoje aqui É estreia É o primeiro trabalho É a primeira entrevista Em uma rádio A nível nacional Neste caso A nível mundial É obrigado a todo Olha E já agora O meu irmão também Que vive fora E a todas as pessoas Todos os imigrantes Onde é que ele está? Está na Austrália É economista Não tem nada a ver Não tem nada a ver com música Há de ouvir Esta emissão pela rádio Às horas Às de manhã Porque isto é emitido Ao fim da tarde Em Portugal E há de ouvir de manhã E para todos Para todos os meus amigos Que estão lá fora São muitos São muitos Infelizmente Portugal Teve uma bandada De gente jovem bonita E talentosa Sobretudo na época da crise Até eu próprio pensei Inclusivemente em abalar Porque as portas fecham-se No nosso país Para os nossos próprios cidadãos O que é mal E em termos culturais Também não pode acontecer isso Devemos de valorizar Devemos de apoiar Não deixar cair No esquecimento Dos nossos talentos E penso que Eu não Mesmo por muito que se queira Não tento lutar Contra isso Mas é uma luta Que é desigual Por vezes Como é lógico Nós precisamos muito O apoio da comunicação social Nós sem a comunicação social Não fazemos sentido Nem o público Também faz sentido Sem os artistas Portanto É uma bola de neve E se nós conseguirmos Criar uma união De facto Onde a cultura E a comunicação social Estão de braços dados Nós conseguimos Transportar tudo isto Para a gente tão bonita Que está lá fora Para todos os portugueses Que estão desse lado Do registro Desta pequena entrevista Que eu estou a fazer aqui Eu deixo um abraço De carinho enorme De Portugal Porque eu amo Verdadeiramente O nosso país E Portugal merece Merece muito E merece muito mais Também Merece o respeito E o amor De todos os imigrantes Que estão por essas Terras estrangeiras A trabalhar Lembrem-se deste pequeno Recanto à beira-mar Chamado Portugal E lembrem-se deste artista Poeta, cantor Que vos dá canções Vos dá amor Através das suas gravações Com muita dor Com muito sacrifício Mas sempre Sempre pensando Na nossa nação Sempre pensando Além mar E sempre levantando As âncoras E assando as velas À força do vento Portanto Para todos vocês Que estão desse lado Um grande e grande Forte abraço Este vosso português Amigo E companheiro De Camões Vamos ao início Respira piano Como quem faz amor Fantástico és tu E o teu sabor Os teus olhos São de cristal São paraíso universal Essa tua voz É música É melodia Da minha alma És a voz Do meu coração Desde a manhã Ao noite cedo O teu sorriso É fantasia Do meu mundo É alegria E magia De viver És paixão em mim És como o ar que eu respiro Primavera Vestida de certinho És como o ar que eu respiro Primavera Primavera Vestida de certinho Respira piano Respira piano Essa tua voz Essa tua voz É música É melodia Da minha alma És a voz Do meu coração Desde a manhã Ao noite cedo O teu sorriso O teu sorriso É fantasia Do meu mundo É alegria É alegria É a magia De viver É alegria És paixão em mim És como o ar que eu respiro Primavera Primavera Vestida de certinho És paixão em mim És como o ar que eu respiro Primavera Vestida de certinho O teu sorriso É fantasia Do meu mundo É alegria É a magia De viver És paixão em mim É alegria É alegria Como o que eu respiro És como o ar que eu respiro Primavera Vestida de certinho És paixão em mim És como o ar que eu respiro Primavera Vestida de certinho És paixão em mim És paixão em mim Respira piano Como quem faz amor És como o ar que eu respiro Primavera Vestida de certinho Respira piano Como quem faz amor Como quem faz amor És como o ar que eu respiro